Os meses de agosto e setembro são propícios para o aumento de registros de queimadas na nossa região. É um período mais quente e seco no ano, com ventos mais fortes e mais frequentes. Fatores que favorecem esse tipo de ocorrência. Nessa última semana, foram várias as ocorrências registradas não só em Pato de Minas, mas também nos municípios que compõem o 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Nós estamos realmente recebendo muitos chamados aqui em Pato mesmo. Recentemente a imprensa divulgou aquele incêndio que queimou cerca de 50 hectares após a ponte do arco do rio Paranaíba. Trabalhos de seis horas ininterruptos de trabalho. No dia seguinte nós tivemos um incêndio também ali passando antes um pouco da ponte do arco ali naquela região do bairro Nossa Senhora Aparecida. E mais recente, nessa segunda-feira, houve ocorrência em Carmo do Paranaíba. E em Pato de Minas, um incêndio foi registrado também no bairro Ipanema, próximo ao estádio do Mamoré. Foram cerca de 10 hectares queimados. Nossas equipes estiveram lá, utilizando a tecnologia de drone para a gente levantar onde estavam as frentes de incêndio, distribuir o efetivo de forma adequada e fazer um combate mais eficaz possível. Na maioria das situações, a ação humana é a principal causadora desses incêndios. E a prisão em flagrante das pessoas que colocam fogo nesses locais é mais difícil. Por isso, o apoio da população acionando o corpo de bombeiros, assim que toma conhecimento do fato, é importante. São inúmeras causas que nós temos, mas a principal delas realmente é a causa humana. Seja proposital criminosa ou seja pelo descuido e pelo uso incorreto do manejo do fogo e gera-se um incêndio. Então é importante que as pessoas acionem o corpo de bombeiros o mais rápido possível. Muitas vezes a pessoa deixa para acionar na hora que a frente do incêndio já está muito grande. E aí, com certeza, o controle do incêndio vai ser cada vez mais difícil. O painel de cientistas da ONU para mudanças climáticas divulgou esta semana um relatório preocupante no que diz respeito às consequências sofridas pelo planeta e pela humanidade nos próximos séculos. Nos estudos que foram analisados, constam, por exemplo, que a concentração de CO2 no planeta já é 50% maior do que há um século e meio atrás. Outra informação relevante é de que a temperatura média no planeta também já aumentou mais de 1 grau Celsius, o que pode parecer pouco, mas é o suficiente para causar alterações climáticas, intensificar a ocorrência de furacões e até grandes áreas do planeta serem consumidas pelo fogo. Os incêndios florestais geram uma série de impactos para a sociedade, sejam eles impactos econômicos, culturais, impactos na saúde através do ar que fica muito ruim de respirar. O Corpo de Bombeiros prima sempre para que não aconteça o incêndio, que nós possamos trabalhar tão somente na prevenção, tão somente em educar a sociedade.